FIIIIIIII Felipe do canal Dominado de Cracos com a 33ª dica de FIFA 21 Um case de sucesso tá de volta Eu já fiz um vídeo de comemorações provocantes e deu super certo Então agora nós vamos pra parte 2 desse vídeo E dessa vez são comemorações que podem sim na Weekend League Beleza meus amigos? Então se você caiu nesse vídeo doido pra provocar o seu oponente na WL Você chegou no lugar certo E já vou deixar um recadinho Tá na descrição do vídeo Os comandos das comemorações E também eu vou passar na tela Porque fica super claro pra todo mundo Beleza? E aí galera! Eu sou o Felipe Zolini Nesse vídeo temos a 33ª dica de FIFA 21 Antes de começar o vídeo Vamos marcar aquele golaço Deixando aquele like E se inscrevendo no canal Para que você fique por dentro do canal Mais completo de futebol do Youtube Bom pessoal! Vou deixar passando aqui nos cards Eu já fiz um vídeo de comemoração provocante Foi um case de sucesso aqui no canal Só que eu percebi que a maioria delas Não funcionava pra Weekend League Entendeu pessoal? Então agora é um vídeo totalmente assim Só comemoração pra você provocar O seu rival na WL Fechou galera? Então chega de enrolação E vamos ver logo essas comemorações Bom meus amigos! Estamos aqui no menu do FIFA 21 Team E essa primeira comemoração Funciona no seguinte Aí aqui no estádio Meus amigos Aí vocês veem aqui ó Dia de jogo Beleza? Aí tem aqui ó Comemoração Aí você vê aí ó Você tem que ativar o relaxamento Tranquilo? Se você já estiver no seu clube E você ativa Se não É só comprar no mercado Não tem segredo nenhum Aí você ativou Aí é só partir pro jogo Que aí eu vou ensinar direitinho Como é que fazer essa comemoração Que a meu ver é a mais provocante Olha só pessoal Não tem mistério nenhum ó Você chega Faz o seu gol Pra quem é do Xbox Aperta B E quem é do Playstation Aperta bolinha Cara Fiz ali um gol Com o Messi Deitou meus amigos ó E acabou Olha lá Faz o relaxamento Comemoração bem demorada Bem chata Bem enjoada Olha lá O meu Pelé Errei de gol E eu meti o relaxamento No adversário Esses lances pessoal Eu tirei de live Que eu faço Então se vocês não me seguem Tá aqui o link Aqui na descrição do vídeo Bora seguir o Filipão Em tudo Aproveitando também ó Mais uma comemoração De relaxamento Pelé deitando Bora também seguir o Filipão No Insta pessoal Um conteúdo bem maneiro Que eu tô fazendo lá De FIFA 21 Análise de cartas Falando quando tem evento novo Conteúdo bem maneiro Então esse é o relaxamento Pra vocês ó E o adversário Foi e quitou Fiz 4x0 nele Só mandando relaxamento E o cara ficou enjoado Né E não gostou Essa nova comemoração É ó Surfar Surf and Flex Inglês Essa comemoração Você faz ó O adversário Tá tomando de 3x0 Você passa Round E acabou aí ó Igual eu fiz com Zidane Essa comemoração É praticamente Pra encerrar a partida Fechar Fechar o placar Entendeu galera Você manda Essa comemoração aí E não só Eu faço Né galera O próximo replay aí Olha só O adversário Ele tá ganhando De 2x1 de mim E ele finalmente Fechou o placar Liquidou a fatura Olha só Olha só Os adversários Também mandam E eu fiquei bem embolado Né Fez o gol com Angel Correa E olha O mandou Acabou pra mim Ali E no final Lembra também Pouca comemoração Do Gabigol E a última A última comemoração Que eu separei pra vocês Foi andar de joelhos Olha o gol com o Dalvich Parece um pato Né Tipo Pó 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 É um pato Perdeu a partida Nesse adversário aí Que eu joguei online Aí galera As outras foram Na Weekend do League Esse aí eu fiz No Division Rivals Olha a arrancada Do Zidane Atrás do meio de campo Mandou o balaço E é gol Mandei de novo Aí ó Andando de joelho Também provoca Bastante O adversário Vai achar Que você tá chamando Ele de pato Ou algo do tipo Também uma comemoração Bem provocante Bem maneira E por fim Outro gol Aí de Dalvich Show Camisa 9 Do Filipão E manda de novo Houve essa comemoração Que eu acho bem maneira São essas três Que eu julgo Bem provocante Pra WL Bom meus amigos Então eu indiquei Três comemorações Pra vocês E aproveitando Esse momento Cara Mandar um abraço Pra dois inscritos Aqui do canal Porque essa de surfar Que lembra A comemoração Do Gabigol Passei a régua Ganhei a partida Acabou Finalizou Quem fez isso Eu já gostava dela Já vi muito adversário usando E às vezes Eu fazia Meio que sem querer Mas agora Eu passei os comandos Direitinho aí Pra vocês Pra não ter problema Mas quem que me ajudou A identificar Essa comemoração Foi o inscrito aqui O Guilherme Aquino Mandar um salve Aí pro Gui Tamo junto Valeuzão aí Pelo surfar E a outra Eu fiz uma enquete Ali com os inscritos Perguntei Galera Qual outra comemoração Provocante Vocês acham Aí o Rafael Chegou e falou Pra mim Ô Filipão Andar de joelhos Essa daqui é chata Aí eu perguntei Pro pessoal Todo mundo concordou Então eu acho Que essas três Comemorações aí Cara Você pode mandar Na WL Tranquilamente Beleza E aproveitando Aqui que muitos Perguntaram No outro vídeo Gente O Calm Down Acabou Você não pode mandar Um Calm Down Na Weekend League Então assim É só mais agora Pro modo offline Aquele chorinho Do Mbappé Também é massa De mandar Mas infelizmente É só nos modos Offline do jogo Beleza galera Aproveitando Esse final de vídeo Aí só pra dar Um esclarecimento Gostou do vídeo Lembre de te deixar Aquele like Pois é assim Que o YouTube Entende que você gosta Desse tipo de conteúdo E vai continuar Indicando as dicas Do Filipão Pra você Se você aí É novo no canal Ou ainda não é inscrito Inscreva-se Pois assim O YouTube Irá te mandar Uma notificação Se tiver vídeo novo Aqui no canal Dominada de Crack Aproveite e siga As nossas redes sociais Pois caso o YouTube Não te mande a notificação O Filipão não falha Nas nossas redes sociais Você está sempre Muito bem informado A respeito do canal Dominada de Crack Lembrando que Nas nossas redes sociais No Insta Tem post bem da hora De FIFA E também nessa roxinha Aí galera Que todo mundo Conhece essa rede Está aqui na descrição Do vídeo O Filipão Faz live bem maneira De FIFA 21 Então é isso galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E E E E E E E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho